Oi gente, tudo bem com vocês? Bom gente, hoje não tem receita. O que que eu vim fazer aqui hoje? Quando eu faço macarrão, tem várias pessoas no comentário do meu macarrão pedindo a marca da minha maquininha que eu tenho, né? De fazer macarrão. Tô recebendo lá mensagem no Instagram, na minha página, a pessoa tá querendo saber a marca da minha máquina de macarrão e se ela é boa. Gente, essa máquina aqui é maravilhosa. Gente, eu não tô fazendo propaganda não, tá? Mas realmente ela é muito boa, eu não tô ganhando nada pra isso. Essa máquina aqui, ó, eu comprei já faz quatro anos, tá bom? Então, ó, é essa máquina aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó, aqui é a caixa dela. Ó. Vou mostrar também aqui atrás. E essa máquina, gente, ela não tem motorzinho a minha, mas olha, ela pode ser adaptada ao motorzinho, ó lá. Vende o motorzinho separado, não vem junto com a máquina. A minha máquina não tem motorzinho, mas se você quiser comprar e comprar o motorzinho, ó, ela pode colocar motorzinho nela, tá? Mas a minha não tem. Ó, o motorzinho é separadamente que vende, tá bom? Então, é essa máquina, gente. Ó, essa minha máquina aqui, ó. Tem quatro anos, mas tá faltando a manivela. Deixa eu pegar ali. Ó, então eu resolvi mostrar que as pessoas perguntarem qual que é a marca. Então, é essa maquininha, gente, ó. É muito boa mesmo, viu? Olha. Tá vendo? Dá pra ver direitinho? Acho que essa que é a marca, ó. Malta, ó. E aqui... Olha, tem até... Acho que é número de telefone, não sei, ó. Tão vendo? Então, essa é a minha máquina. Ela é muito boa, gente. Isso aqui, ó. A gente coloca... Prende na mesa, né? Ó, coloca aqui e prende na mesa. Ó. E prende na mesa. Aí aperta aqui e prende na mesa. Essa aqui, ó, é a manivela. Que a gente... Ó. E ela faz dois tipos de... Três tipos de macarrão. Porque ela faz a lasanha, que é essa parte aqui, ó. Que a gente afina a massa. Tá vendo? Esse rolo aqui, ó. Doi rolo. A gente passa aqui... A primeira passa aqui a massa. Deixa a massa fina. Aqui tem as regulagens, ó. E você regula. Tá vendo? Vai do um... Do um até o sete. Do um até o sete. A espessura da massa, que vocês passam aqui, ó. E aqui... Ela faz dois tipos de macarrão. Aqui vocês podem fazer a lasanha, né? A massa da lasanha também. Mas antes de passar aqui, ó. Tem que passar nos rolos, pra afinar a massa, tá? E aqui, ó. Essa aqui faz espaguete. Tá dando pra vocês mesmo, rolinho? Essa faz espaguete, tá? E essa aqui, ó. É o que eu mais uso, que faz o talharinho. Esse faz o talharinho. Então, a gente tá fazendo assim, ó. Então, aqui é o talharinho e aqui é o espaguete. Tá vendo? Mas ela é muito boa, gente. Eu gosto muito dela. Tenho ela há quatro anos já. Faz quatro anos que eu comprei. Então, vocês estão me perguntando se ela é boa. É muito boa mesmo, gente. E vocês podem colocar o motorzinho. Adaptar o motorzinho, tá bom? A minha não tem. Eu comprei sem, porque é separado o motor, tá? Como eu não faço muito macarrão, eu só faço aqui pra casa. Mas quem quer fazer macarrão pra vender, aí pode... É, que o motorzinho é mais rápido, né? Pra fazer. Ó, esse é o motorzinho dela, ó. Tá vendo? Esse é o motorzinho. Não me pergunte o preço do motorzinho, que eu não sei, gente. A minha máquina, quando eu comprei, há quatro anos atrás, eu paguei quarenta e cinco reais. Mas, olha, faz quatro anos que eu comprei, tá? Quatro anos atrás, eu paguei quarenta e cinco reais. Hoje em dia, eu não sei quanto que tá custando essa máquina. Tá bom? Não sei quanto custa. E aonde que vende, Bete? Olha, eu comprei essa máquina. Você sabe essas lojas que vendem produtos pra restaurante? Que vendem aqueles caldeirão, aquelas panelonas grandes, fórmulas grandes. Produtos pra restaurante. Eu comprei lá. Tá bom? Eu comprei numa loja dessa, que vende esses produtos. Mas eu não sei, mas eu acho que se vocês pesquisarem pela internet, vocês conseguem comprar também. Mercado Livre, essas coisas, vocês conseguem comprar. Tá? Mas eu comprei aqui na minha cidade, que tem uma loja que vende produtos pra restaurante. Eu comprei lá essa máquina. E realmente, ela é muito boa. Eu gosto dela, tá? Não tenho nada pra falar contra. Gosto mesmo. E é excelente, gente. Vocês deixam a textura. Aqui, ó. Vocês podem, nessa parte do rolo que eu falei. Vocês podem deixar a massa mais fina, mais grossa. Vocês que sabem. Se gostam do macarrão fininho, mais grosso. Aqui é o espaguete. Aqui é o talherinho. Tá? Então, essa é a minha máquina. Que eu prometi pra uma amiga aí do canal. Que ela perguntar qual que é a máquina. Qual que é a marca. É boa. Eu falei, eu vou fazer um vídeo mostrando. Porque como eu tô recebendo mensagem na página do Facebook, no Instagram. Recebi até um e-mail de uma amiga também me perguntando e querendo saber. Então, em vez de eu ficar falando nos comentários. Marca, marca, marca. Então, eu resolvi mostrar pra vocês, tá? Ó, aqui tá até o endereço. Quer ver? Tá meio apagadinho, gente. Porque já faz tempo. Eu comprei, né? Quatro anos. Mas aqui tá. Malta, indústria de utensílios domésticos limitado. Rua. Ignez. Fredezan. Tá vendo? Bairro, Salgado Filho, CEP, Caxias do Sul. Ó. Da onde veio essa máquina, né? Mas eu comprei ela nessa loja que eu tô falando pra vocês. Então, vocês pesquisam. Se vocês, onde vocês moram, não tiver uma loja dessa que eu tô falando pra vocês. Que eu comprei, onde vende utensílios. Então, vocês pesquisem na internet que vocês encontram ela. Dá até pra comprar pela internet, gente. E olha, eu recomendo. Porque ela é muito boa mesmo. Não sei quanto tá o preço agora, tá? Agora eu não sei. Porque eu paguei quarenta e cinco há quatro anos atrás. Mas eu acredito que ela deve dar uns setenta, cem reais, eu acho. Não tô em certeza, gente. Por aí. Tô chutando, hein? Mas eu paguei quarenta e cinco. E ela é assim, tá vendo? Esse aqui é o que a gente prende. É a manivela que a gente roda. Porque pra fazer, ó, pra fazer pouco macarrão, né? Eu não faço muito, né? Então, pra mim, não tem necessidade de motorzinho. Mas pra quem quer fazer pra vender macarrão caseiro, pode fazer. Pode comprar motorzinho, se quiser. Também não sei quanto custa, gente. Ó, e ela é excelente. É uma máquina boa que eu recomendo mesmo, gente. Apesar de eu não tá ganhando nada pra isso. Comprei. Mas porque vocês queriam saber a marca. Então, eu resolvi mostrar pra vocês, tá bom? E é uma máquina maravilhosa, gente. Vai até o sete. Até o sete porque isso aqui é a espessura da massa que vocês querem, tá bom? Bom, gente. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça, dê um joinha. Compartilha. Gente, compartilha o vídeo. Porque mais pessoas podem querer saber como é que é uma maquininha de macarrão doméstica, gente. Porque não é uma máquina industrial, né? Uma maquininha doméstica pra gente fazer um macarrão. E eu sempre faço, gente. Porque aqui em casa a gente gosta muito de macarrão caseiro. Então, eu sempre tô fazendo aqui só pra nós. E eu vou deixar um vídeo, gente. Eu tenho um vídeo de três anos atrás, hein? De três anos atrás, eu tenho um vídeo fazendo um macarrão semi-integral nessa máquina, tá? Então, eu vou deixar pra vocês o vídeo no final desse vídeo aqui. Eu vou deixar o link. Porque o macarrão que eu fiz lá com essa maquininha é um macarrão semi-integral. Não é integral totalmente. É semi-integral. Pra vocês verem aquele macarrão lá que eu fiz nessa maquininha, tá bom? Bom, gente. Então, espero que vocês tenham gostado. Compartilha o vídeo. Não se esqueça. Se não for inscrito no canal, gostou? Se inscreva no canal. Tem receita de macarrão aí com a maquininha. E tem receita sem maquininha. Pra quem também não tem maquininha, tem receita sem maquininha, tá? Bom, gente. Então, essa foi nossa dica de hoje. Dica não, né, gente? Eu mostrei, né? A maquininha, né? Pode ser uma dica? Pode ser. Porque é uma coisa muito boa, né? Então, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça. Compartilhe o vídeo. E muito obrigada, gente. Não se esqueça do joinha, tá? E ative o sininho pra receber notificação dos novos vídeos. Gente, eu tô postando um vídeo de segunda, quarta e sexta. Esse vídeo vai ser um vídeo que eu vou postar na terça-feira, tá? Hoje é segunda. Eu vou postar esse vídeo amanhã. Porque é um vídeo que não é de receita, né? Então, pra vocês verem a minha maquininha de macarrão. Então, muito obrigada. Compartilhe o vídeo. E aí E aí E aí